Olá pessoal, tudo bem? Temos hoje mais uma edição especial da TV Saúde Quanto para você. É um prazer estar aqui com você. Lembrando que você pode assinar o nosso canal, você pode deixar seus comentários, você pode deixar sua pergunta, quem sabe na próxima edição estarei respondendo aqui para você. Então a pergunta de hoje é a do José Carlos Jorqueira. Pergunta bastante interessante, ele diz o seguinte, Wallace, qual é a maneira mais eficaz de não nos cobrarmos tanto nos caminhos da vida? O ego ainda me parece muito forte. Um abraço. Olha José Carlos, a sua pergunta é muito oportuna, porque é exatamente essa questão da autocobrança que colocam as pessoas numa situação muitas vezes de automartírio. Ou seja, qual é a saída para uma situação dessa? A gente pode chamar também esse automartírio de uma auto-obsessão. É como se você criasse, tivesse criado internamente, na verdade você criou internamente, uma subentidade de você. Como é que se cria subentidade? Se cria em função de experiências passadas, experiências marcantes passadas. Comumente essas subentidades que levam a esse processo de uma verdadeira tortura auto-obsessiva, estão ligadas a experiências negativas do passado. Tá certo? Então, como é que a gente se liberta disso? Olha, a primeira coisa é você desenvolver a capacidade de se auto-observar. A outra coisa é buscar reconciliação com o seu passado, principalmente com o seu pai, com a sua mãe, as pessoas da sua família, a pessoa da nossa família, são a grande egrégora, ou seja, aquele grande campo informacional que nós fomos convidados a participar, para que a gente pudesse evoluir. num certo nível mais profundo, é como se a gente, na nossa sabedoria infinita, da nossa alma, nós nos conectamos àqueles seres que, por mais difícil que sejam as relações, porque as relações familiares nem sempre são fáceis, comumente existem muitas dificuldades dentro das relações familiares. Eu tive essa experiência dentro da minha vida, com meu pai, principalmente, e com outras pessoas da família, e só quando caiu a ficha de que eu não poderia ficar me colocando no papel de vítima, eu não poderia ficar ali querendo achar culpados para os problemas que aconteciam na minha vida, é que as coisas começaram a mudar. E aí, eu busquei exatamente trabalhar essa questão da reconciliação, a questão da gratidão, porque, gente, o que é que acontece? O que está por trás dos processos de sofrimento, de adoecimento, na verdade, é a ignorância das leis, das leis universais. Ou seja, as pessoas não estão ali maquinando porque são ruins necessariamente, elas estão, muitas vezes, dando tiro nos próprios pés porque não reconhecem as leis universais, elas não sabem como desenvolver a sua autoconfiança, elas não sabem como controlar o medo, elas não sabem como se desapegar das experiências passadas do seu ego, que é o que você está trazendo aí, tá? Então, existem inúmeras técnicas que eu tenho ensinado no meu curso Deu um Salto Quântico na Mente, se você visitar os meus vídeos, eu falo muito sobre meditação, uma das técnicas que eu recomendo muito é a meditação, porque a meditação faz com que você entre em uma nova frequência cerebral. Por favor, não compare meditação com religião, não tem nada a ver, gente, é ciência, tá? É mudança de padrão, ou seja, exatamente para você não ficar aí refém do seu passado. É você alterar a frequência do seu cérebro de forma que você, em frequências mais baixas, você sai do domínio do ego, você sai do domínio do seu subconsciente, você sai do domínio do seu cérebro emocional, que fica aí só processando coisas negativas, só lembrando, deixando você aí enredado nessa verdadeira tortura mental de reproduzir os mesmos padrões, tá? Então, meditação, oração, ou seja, independente de religião, seja o, enfim, buscar algo, simplesmente respirar lenta, profundamente, ouvir uma boa música, música clássica, música de alta vibração, muda as nossas frequências mentais. Tem trabalho científico mostrando que a Quinta Sinfonia de Beethoven foi utilizada em cura de células cancerígenas. Então, você está exatamente cantando uma melodia que está impactando a água do seu corpo. Nós temos 70%, 80% de água, tá? Então, fica, você tem que estar vigilante aos seus pensamentos. Então, sempre que vem o pensamento, esse processo de auto-obsessão, ele pode ser minorado, até excluído, se você pratica olhar para os seus próprios pensamentos. E a partir daquele momento que você identifica que esse pensamento está ali botando para baixo, esse pensamento está trazendo o sentimento de baixa auto-estima, de auto-sabotagem, de auto-desvalorização, você tem que dizer, poxa, cansei dessa mentira, não quero mais mentir para mim, isso é imagem do passado, isso não sou eu, tá? Então, você agradece essa sub-entidade, diz, olha, aprendi muito, mas assim, já estou no outro caminho, você tem que se desapegar disso aí. E você tem que começar agora a dar novos comandos internos, porque se você repetir a mesma sequência, os mesmos padrões, o que é que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa aprisionada aí, auto-obsediada por você mesmo, dentro de um processo de auto-tortura. Então, orai e vigiai, aquilo que Jesus dizia, que eu falo muito isso no meu curso, nos meus trabalhos, porque é exatamente você desenvolver essa capacidade de auto-observação, tá? E põe em prática, fazer atividade física, se alimentar melhor, ou seja, criar novos hábitos para que você saia dos vícios, dos padrões viciantes, das toxinas mentais que estão fazendo que você repita esse padrão. Você tem que começar a pensar de uma forma diferente, você tem que ler uma nova revista, tem que ligar a televisão quando está noticiário ruim, tem que deixar de fazer fofoca, se for o caso, de falar de negatividade, porque só você mudando essa vibração interna é que você vai autorizar o seu cérebro a criar novos caminhos, novas redes neurais, mudar sua química interna, você manifestar uma nova vida, tá bom? Então, põe em prática isso aí, tá? O importante é põe em prática para você testar, tá? Precisa acreditar no que eu estou dizendo, testa e depois você me conta. Deixa aí seu comentário se gostou, compartilha esse vídeo para que mais pessoas acessem essa informação e assine o nosso canal no YouTube e nos acompanhe também nas sacadas quânticas. Diariamente eu estou trazendo sacadas quânticas aí de 5 minutos de duração para orientar você nessa jornada. Um grande abraço e também deixe a sua pergunta, quem sabe eu posso estar respondendo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quântica. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri